Hacker, ou em português, decifrador, é aquele indivíduo que se dedica com intensidade a conhecer e modificar aspectos mais internos de dispositivos, programas e redes de computadores. Muitos trabalham para empresas, agências governamentais e podem até ser responsáveis por importantes inovações na computação. Mas em contrapartida, há aqueles que se tornam perigosos e uma constante ameaça para a sociedade. Ele aproveita de vulnerabilidades dos sistemas, tanto do sistema operacional que toma conta da máquina, como também das ferramentas que são instaladas nas máquinas. E na sua grande maioria, o que eles aproveitam são brechas nesses sistemas que são identificadas e não corrigidas. Recentemente, uma loja de produtos de enxovais localizada na área central teve os computadores invadidos por hackers. Eles criptografaram todo o sistema. A proprietária relata que o susto foi grande, mas que por meio de backup foi possível recuperar todos os dados. Não tinha nada no servidor, absolutamente nada. Nenhum dado da loja, nenhum dado de mercadoria, dado de cliente, nada, absolutamente nada. E aí eu liguei para o suporte e ele falou para mim, olha, o hacker invadiu, né? Você tem um backup? A proprietária preferiu não fazer um boletim de ocorrência e contar apenas com o suporte técnico de informática. Ainda temendo por represália, ela preferiu não mostrar o rosto. Eu não precisei, né? Não tive grandes prejuízos, não precisei porque nós fazíamos backup todos os dias, o suporte me ajudou a colocar todos os dados de volta, né? E é um processo muito demorado, né? Mandar a máquina para a polícia e eu preciso do meu servidor. A prefeitura de Guaranesa, recentemente, sofreu também com a ação de criminosos. Eles pediram a quantia de 3 mil dólares para desbloquear e voltar com o sistema normal. Lembrando que a pena para a invasão de dispositivos pode chegar a dois anos e meio de prisão. São bem comuns casos como esse. Por isso, é importante tomar os devidos cuidados para não ser pego de surpresa e tomar prejuízos. Essas falhas de segurança, em sua grande maioria, podem ser evitadas ou atenuadas através das correções e das atualizações dos sistemas e das ferramentas que acompanham esses sistemas.